Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem O motivo da vida é minha liberdade Na disciplina, na humildade Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem O motivo da vida é minha liberdade Na disciplina, na humildade Quando apareço boa pinta e sadio Vagabundo já me olha querendo um desafio Mas aí, aqui, que vale ao proceder A minha é somar, é fortalecer Por isso sou bem visto, sou considerado Onde quer que eu vou, já encontro um aliado Não gosto de grupinho, prefiro andar sozinho Se tiver que assinar, só assino meu filhinho Tá ligado, na rua, já veio o ditado Antes anda só, do que mal acompanhado Se for pela saco, não adianta que não falo Se me ajudar, eu agradeço Muito obrigado Com pouco dinheiro, mas sempre educado Mantendo minhas ideias dentro do compasso Assim eu vou levando meu cotidiano Não sou otário, mas também não sou malandro Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou contindo a vida, minha liberdade Na disciplina, na humildade Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou contindo a vida, minha liberdade Na disciplina, na humildade Considere aquele que é verdadeiro amigo Que vai fechar junto nas horas do perigo Respeite aquela mina que balança contigo Pra satisfazê-la, faça o que for preciso Sabe qual é que é, mané? Tem que valorizar sua mina de fé Pra que ela depois não venha pegar no meu pé E aí qual que é, ou de qualquer outro Aí então, já era seu moço Vai ter que ficar, amargurar o desgosto Quero ver você, aceitar de novo Tenta de novo Ah não, maluco, imagina Saber que um cara pegou sua mina Brincou, machucou, bagunçou Aí é foda, é sinistro Mas então, segue outro ensinamento da rua Cada um faz a sua Eu vou fazendo a minha Botando a minha rima na sintonia certa Que emociona você, linda donzela Se tá de noite, então é festa Diversão é o que interessa Vou com muita calma, não tenho pressa Então vou nessa, que tá bom a beça Só vou na certa, sem muita conversa Pelo seu olhar, que antes me cerca Eu lanço a flecha, então desperta Completamente aberta Mente aberta, mente aberta Pode vir gatinha, chega aqui pro MC Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou curtir da vida a minha liberdade Na disciplina, na humildade Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou curtir da vida a minha liberdade Na disciplina, na humildade Na disciplina, na humildade Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou curtir da vida a minha liberdade Vou curtir da vida a minha liberdade Na disciplina, na humildade Com muita pureza e sinceridade Vivo na essência da malandragem Vou curtir da vida a minha liberdade Na disciplina, na humildade 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 Não ocultado